Agora eu mostro a segunda parte da entrevista exclusiva que o SBT Interior gravou com o vice-governador Rodrigo Garcia. Foi no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo e você confere agora comigo. Bom, vamos falar um pouco de saúde. O AME cirúrgico ali da região noroeste, região de Aracatuba, está envolvido numa grande polêmica. Tem uma disputa entre qual vai ser a sede do AME cirúrgico. Vai ser Aracatuba, que é a principal cidade da região, ou vai ser Penápolis? Que pé que está tudo isso? Tem um prazo de resolução de quando isso vai acontecer? E já aproveito também de uma outra pergunta em relação ao AME. A gente sabe que é um projeto que tem as suas críticas por parte dos pacientes, mas é um projeto que deu certo. Fala-se em novos números, novas unidades de AME pelo Estado de São Paulo? Olha, o Ambulatório Médico de Especialidade foi um acerto da política de saúde do Estado. Isso começou lá atrás com o José Serra e eu não tenho dúvida que o governador João Doria vai continuar com os AME. Agora, essa decisão, aonde colocar, que tipo de serviço prestar, ela não é uma decisão do governador, do vice-governador. É uma decisão técnica. Aonde vai ser colocado? Naquele local, naquela cidade, que atenda melhor quem vai ser atendido pelo AME. Aonde as pessoas se deslocam mais? Para onde as pessoas que têm um atendimento de saúde da região estão acostumadas a ir? Aonde nós temos, junto com os prefeitos da região, uma análise de que deve ser colocado esse AME. Então, essa decisão será técnica da Secretaria da Saúde e o governador João Doria vai respeitar. Temos prazo para isso? Olha, o mais rápido possível. Nós sabemos da expectativa da instalação do AME na região. Isso, durante a campanha, fomos muito questionados. Nós estamos avaliando as decisões do governo anterior, aquelas que não têm embasamento técnico, está sendo cancelada, para que a atual Secretaria da Saúde possa fazer um estudo e, com números, demonstrar aonde nós devemos instalar o AME, que tipo de serviços ele vai prestar, porque nós temos que pensar em quem é atendido no AME. Não na vaidade de um prefeito, de um parlamentar ou do próprio vice-governador ou do governador. Nós temos que pensar naquela pessoa que está sendo atendida pelo AME, aonde é mais fácil atendê-la. Primeiro semestre a gente consegue ter uma resposta? Olha, imagino que sim. O governador determinou que todos os AME que estavam em projeto, ou em discussão, ou em análise, a Secretaria da Saúde possa apresentar um cronograma de abertura. Não dá para abrir todos no primeiro ano de governo. Mas nós temos, de agora até 2022, uma programação extensa na área da saúde, que envolve a instalação de AME, que envolve a instalação de laboratórios e de hospitais de reabilitação, que é a rede Lucimontorio, que envolve a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Nós identificamos uma demanda grande na questão oncológica de São Paulo, e o secretário José Henrique Guerma está atento a essa questão. E ali na região nós temos vários serviços credenciados da rede Hebe Camargo. Vamos precisar melhorar e ter uma atenção especial. E se preciso for, nós faremos o corujão da saúde na área oncológica, que são mutirões que nós realizaremos para reduzir essa fila. Então, a saúde é muito séria e nós precisamos respeitar aquilo que melhor atenda a sociedade, e é o paciente, aquela pessoa que depende do serviço público de saúde. O senhor citou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. É uma rede que é relativamente nova, foi criada em 2013, mas ela se transformou em rede em 2017, com ali a publicação da resolução, que aprovava então como seria esse regulamento da rede. Ela está engatinhando. Onde é possível chegar com essa rede pelos próximos quatro anos? Olha, eu diria que ela já deu os primeiros passos, né? Se criou um padrão novo de atendimento, novos protocolos de atendimento, naqueles serviços de oncologia que já eram prestados no estado de São Paulo, fez uma articulação de rede com as referências oncológicas distribuídas pelo estado de São Paulo, que ainda carece de uma melhoria, de mais serviços. Nós vamos lutar junto ao Ministério da Saúde, junto ao atual ministro Mandetta, para que a gente tenha mais cota SUS na área oncológica para o estado de São Paulo. Isso é necessário para que a gente abra mais serviços, né? O fato é que acho que a rede Hebe Camargo foi um grande acerto na época do governador Geraldo Alckmin, que vai ser continuado pelo governador João Doria, com mais estruturação, com mais articulação, porque já são cinco anos, né? E naturalmente a gente aprendeu nesses cinco anos, novos serviços foram abertos e a gente sabe que quem depende de um tratamento de combate ao câncer precisa não só ser bem atendido, mas ter um tratamento eficaz. E acho que a rede Hebe Camargo traz essa troca de experiência, né? Os protocolos de combate ao câncer para que a gente leve eles para todo o estado de São Paulo. Quero falar um pouco sobre aeroportos. Ali na região nós temos vários aeroportos administrados pelo Daesp, né? São Paulo Aeroportos e na primeira visita ao interior do estado, o governador João Doria falou sobre o pacote de concessão desses aeroportos. Minha pergunta é a seguinte, são aeroportos pequenos, muitos deles com operação não comercial, apenas operação privada. Como transformar esse pacote num pacote interessante para que não sofra guardadas devidas proporções? O que aconteceu com o Viracopos da Infraero? Criaram um número, uma projeção muito grande, não correspondeu e agora a concessionária quer devolver a concessão. Como evitar que isso aconteça dentro do estado? Você tocou num ponto certo. Não adianta a gente só pensar em fazer a concessão do aeroporto. Se isso não estiver combinado com outras ações, você corre o risco de ter uma concessão fracassada. Nós temos 20 aeroportos no estado, eu vou citar os três principais abrangidos aqui pelo SBT Interior, o aeroporto de Rio Preto, o aeroporto de Arassatuba e o aeroporto de Prudente. São aeroportos viáveis, inclusive o de Arassatuba, que vai se tornar ainda mais viável quando o governador Doria já determinou que se estude a redução do ICMS da aviação, da combustível de aviação. Então nós queremos fazer a concessão dos aeroportos em paralelo, combinado com isso, reduzir a carga tributária na aviação regional, porque aí sim você viabiliza os voos para o interior de São Paulo e principalmente voos mais regulares ali para Arassatuba. Então isso está sendo estudado, o ex-presidente da Infraero hoje é o responsável por estudar esse sistema de concessão. Ele não está sozinho, porque além da concessão nós estamos estudando a redução do tributo do ICMS para aviação e estamos também com o secretário de Turismo estabelecendo hubs no estado de São Paulo e no interior do estado para atrair também a questão turística. Então é um programa completo para que a gente viabilize os aeroportos regionais em São Paulo. E aqueles pequenos aeroportos que não têm a viabilidade de um voo comercial vão estar integrados nesses maiores que terão voos comerciais regulares para o interior do estado. Você tocou na questão do aeroporto de Arassatuba, ele é o quinto do estado de São Paulo, teve um pequeno crescimento, mas perante o de Rio Preto de Prudente, por exemplo, ele está ali na tabela, no ranking, ele está um pouco inferior. Uma única empresa opera na cidade, então a concorrência acaba sendo menor, então já é toda essa grande movimentação. Em relação à redução do ICMS que o senhor citou, para quando é isso? Já para o primeiro ano de governo? Olha, o governador já realizou duas reuniões com as companhias aéreas, porque não é apenas chamar as companhias aéreas e dizer eu vou reduzir o ICMS e o seu imposto, eu pretendo reduzir o seu imposto. Como contrapartida, eu quero mais voos regionais. Como contrapartida, eu quero mais empregos gerados no meu estado de São Paulo. Então é uma pactuação, uma negociação que já foi aberta pelo governador João Doria e eu estou muito esperançoso que nós teremos rapidamente uma resposta e uma pactuação para que a gente inicie o processo de concessão e para que a gente também possa espraiar em São Paulo mais voos regionais para atender melhor a população. Vamos voltar a falar um pouco sobre política. O senhor no começo da entrevista falou sobre que as pessoas não querem mais o jeito antigo de fazer política. Agora a opinião do Rodrigo, não só vice-governador, mas também do Rodrigo Pessoa. Qual é a sua visão em relação à gestão Jair Bolsonaro, a visão de Brasil que ele tem? O senhor assina embaixo essa visão dele ou faz ressalvas? Olha, eu diria que o presidente Bolsonaro, enfim, cometeu bons acertos na montagem da equipe. Ele colocou uma equipe econômica muito responsável, que é a principal tarefa de um presidente da república, fazer com que a economia ande bem. E em princípio o Paulo Guedes acertou na equipe econômica. Deu uma demonstração clara para o país de combate à corrupção, colocando na frente do Ministério da Justiça o Sérgio Moro. Na área da infraestrutura, montou uma boa equipe técnica, o ministro Tarciso de Infraestrutura já esteve conosco. Então, eu tenho uma esperança e dou crédito ao governo Bolsonaro. Eu estou muito esperançoso de que ele tenha, durante os próximos quatro anos, a oportunidade de arrumar o Brasil. Seja fazendo reformas importantes, como a da Previdência Pública e Privada. A Previdência é a maior injustiça que nós temos no Brasil, a Previdência Pública. Poucos ganham muito e muita gente ganha pouco. E se isso não for reformado, o Brasil vai entrar em falência e todos nós vamos pagar essa conta. E a partir da Previdência, outras reformas importantes. Então, eu dou um voto de confiança, estou esperançoso e torço para que dê tudo certo. Ao que tudo indica, Jair Bolsonaro falou que não pretende a reeleição. O governador João Dória já está de olho em 2022. Está preparado para assumir uma possível cadeira em 2022 como governador e não como vice? Eu estou preparado para, ao lado do governador Dória, trabalhar muito nesses quatro anos. Esse é algum discurso, agora fala a verdade. Nós estamos aqui no começo do governo. E o governador Dória nos inspira pela capacidade de trabalho. Nós brincavamos aqui antes da entrevista. Ele dorme pouco, dorme pouco sim. Ele termina o expediente quase uma hora da manhã, começa às seis. E acho que essa força de trabalho do governador Dória é que inspira a equipe dele, que São Paulo tem pressa, as pessoas têm urgência em ter serviços públicos de qualidade. Nós não podemos nos acomodar. E acho que essa inquietude é que fez com que o governador Dória ganhasse as eleições. E nós vamos trabalhar muito nesses quatro anos para o governador Dória ser o melhor governador da história de São Paulo. Se tudo der certo em 2022, o senhor se candidata a governador Dória. Se tudo der certo, o governador Dória será o melhor governador que São Paulo já teve. Vice-governador, obrigado pela participação. Até mais.